Olá pessoal, nós voltamos aqui agora para mais um vídeo e hoje pessoal vou ensinar para vocês aqui como fazer um traço de massa farofa. A massa farofa é aquela massa que a gente usa para fazer contrapiso e quando ela é feita na enxada tudo bem, mas quando é feita na bitoneira existe exige alguma técnica senão você acaba fazendo ela toda pilotada, ou seja, ela fica toda pedrificada onde o cimento não mistura direito na massa, ok? E como estava falando pessoal existe uma certa técnica senão essa massa acaba ficando toda pelotinha e isso na hora de sarrafiar dá um trabalho danado de passar a régua, ou seja, quebrar aqueles negócios. Aí eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo como que deve ser feito e vocês acompanhem o vídeo aí. O nosso traço aqui são três carrinhos de areia, ou seja, nove latas de areia e um saco de cimento de 50 kg. Eu vou estar fazendo aqui e vocês continuem acompanhando o vídeo aí. E aqui pessoal estou com o primeiro carro de areia, no caso são três lados e com a bitoneira desligada ainda, eu jogo toda essa área lá dentro. E esse aqui é o segundo carro né, jogar também lá dentro ainda com a bitoneira desligada. Pronto né, aqui agora eu coloquei os dois carrinhos, agora nós vamos colocar o cimento. E a dica é o seguinte pessoal, primeiro como vocês acompanharam aí, eu coloquei primeiro aqui a areia e agora é que a gente coloca o cimento, diferente de outros tipos de traço de massa, por exemplo, quando você vai fazer um traço de concreto, primeiro você coloca o cimento, aliás, primeiro você coloca a água e em seguida coloca o cimento. Quando você vai fazer um traço de massa para reboco ou levante, não é diferente, é a mesma coisa. Já o contrapiso, aliás, a massa farofa para contrapiso, deve ser feito dessa maneira, senão, onde vai criar aquelas pelotinhas, ok? E agora eu vou colocar o cimento. Tem duas maneiras de colocar o cimento né, ou você coloca dessa forma que eu coloquei aqui ou então você parte o saco do cimento ao meio e coloca duas metades né, uma metade e a outra metade. Aqui agora eu vou levantar a bitoneira para cima aqui, ligar ela para bater todo esse material aqui e depois eu completar com o outro carrinho. E aqui você deixa misturar bastante aqui né, até ficar toda bem misturado esse material aqui, para depois de seguida colocar o carrinho de alê, que não falta colocar alê, que no é a base metadeira. a nossa metragem e concluir a nossa massa farofa aqui. E aí E aí Aqui nossa massa está toda misturada, eu desliguei um pouquinho aqui para conversar com vocês novamente, é o seguinte, agora a água, se você puder colocar aqui com a mangueira, você vai borrifando ela aqui, você molha ela bem lentamente, ao invés de jogar a quantidade de água assim aos baldes, você joga com a mangueira, você vai molhar ela toda uniforme, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui está pessoal, é a nossa massa farofa, vocês podem ver, não tem nenhum pedregulho, ou seja, ela não embolou, nessa técnica que a gente faz aqui, fica soltinha a massa aqui, como se fosse feito na enxada. Agora é só despejar no carrinho aqui e começar a servir. Então, vamos lá. E então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Queria apenas deixar essa dica aqui para você, caso for fazer uma massa farofa e vai fazer na bitoneira, como eu falei aqui, existe alguma técnica, caso você colocar o cimento primeiro ali, essa massa sua vai embolar, que às vezes a pessoa tem o costume de colocar primeiro o cimento quando vai fazer argamassa, que é massa para levante ou reboco ou concreto, colocar água e o cimento. Nesse caso aqui, se você fazer desse jeito aqui, ela vai embolar sim, com certeza. Então a nossa dica de hoje é essa aqui. Eu espero que você que assistiu o vídeo tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí. Se você não gostou, como eu sempre digo, deixa um joinha assim mesmo que aí ajuda a fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos.